Amém! Vamos abrir assim, a esquerda Gente, que quarto lindo! Nossa! Está no Hospital Santa Inês. Parabéns, doutor, Rafael, Neto, nosso. Agradecer todo o carinho de vocês. E vamos lá, gente. As quatro horas começam a cirurgia. Já deu tudo certo. E vamos sair daqui sem isso aqui, ó. Se Deus quiser. Vem, vem conhecer o espaço. Suíte presencial, né, gente? Rainha! Vem. Olha esse banheiro. Dá uma olhada. Luxo! E aqui é meu quarto. Maravilhoso. Tem até uma varandinha aqui. Delícia, hein? Vai lá mostrar. Maravilhoso, vai lá. Muito bom! Tudo? lindo, maravilhoso que me ajudou que tá Nossa Senhora não sei nem como agradecer todo o carinho ele uniu, gente, uma corrente do bem pra me ajudar e já deu tudo certo, em nome de Jesus e a todos os orixás e a energia positiva que vocês estão me enviando vamos carnaval tá aí você vai acompanhar a cirurgia? não, fica aqui em cima esperar você descer até lá tá, obrigada boa tarde, gente tô aqui com meu amigo esperando o médico chegar a cirurgia tá marcada pras 16 horas e é isso, gente decidi junto com o médico fazer a cirurgia que é a melhor a melhor opção pra minha recuperação rápida e aí, né faltam o que? quantos dias? 19, amigo? 19, né? de 10 a 10 nossa, tô sem raciocínio mas enfim faltam poucos dias então eu tenho que procurar o método mais rápido pra minha recuperação, né? pra eu conseguir dar o melhor de mim na avenida então, tô muito feliz é um médico extremamente competente foi super recomendado e eu confio nele plenamente por isso que eu tô aqui tô aqui me trataram com todo carinho do mundo me colocaram aqui na suíte presencial do hospital quero agradecer o hospital Santo Inês tô muito, muito, muito feliz que linda a minha escola vai ser a quinta escola desfilar do sábado e aí, você vai? e aí? e aí? e aí? e aí? e aí? e aí o doutor Rafael falou que a possibilidade de eu desfilar é só fazer uma cirurgia não acredito porque eu conseguiria até ir andando, né? sem cirurgia com a amuleta mas eu não quero passar andando e aí? eu vou fazer um pouquinho e aí? 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 pena que você não pode entrar mas até lá vem vindo até agora porque você não volta tchau, menina tchau boa sorte, mais tá aqui, tchau obrigada tudo bem tchau, gente tchau, você também tudo bem se você não tiver um exemplo de cirurgia eu vou deixar um espacinho pra você se dedicar, tá bom? tá? aí eu vou deixar um lugar de praia e depois a gente... a gente vai colocar uma dor, uma máscara e depois só aguardar pra você já ir pra sala de cirurgia, tá bom? tá você tá em dia de um deis de que horas? desde as sete e meia tá, pra amanhã? isso você faz uso de alguma medicação? eu falo se eu tô com vitamina ah, então por enquanto agora eu só com vitamina, né? é isso tem alergia ou com a medicação? tem alergia ou com a medicação? assistindo um tchauzinho aqui aqui não sei o que não vê eu vi a massa. Cheguei, cheguei. Maravilhosa. Pronta pra salvar. E aí, menina, demorei muito. É quase entrando errado. É uma uva. Quem trouxe essa uva? O Nil veio aqui? Não, eu fui no mercado. Já achei que o Nil pegou a uva. Você tá amigo? E aí, então? Não sei, então. Desculpa. Não tá cobrindo, não. Não estamos acostumados. Já acessou no cabeleireiro. Leva do bumbum um pouquinho. Tira do bumbum. Tira. Agora pode tirar tudo. Não. A minha roupa tá lá. Pega a lacinha ali. Você tá com calor ou não tá? Tá. Gente, olha aqui. É um amigo meio. Tá, porque agora eu tô pertinho dele, né, gente? Tá aí a turma. Não, mas não é por isso não. Porque ele foi lá. Quinta-feira ele tava lá. Pra viver. E aí, eu comprei o que aconteceu, né? Página virada. Que agora eu já tô tudo resolvido. Que lindo sim. Precisa... Precisa... Precisa sair da realização... Pra quê? Isso aqui é nossa sala. Pra acelerar a parte da... Das cantações pra você. Tá. Então, se ele é envolvido... É uma maneira... Preparar. Aceler a aceleração pra vocês... Dá pra me dar... Pra você ter que levantar... E a possibilidade de uma vez que você sabe. Tá. 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 E aí eu faço uma física? Não. Não, vai ser paralelos, Felipe. Tá. 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 É um tratamento claro, não é fácil mesmo. Vou pra você, que ele te viu. Ele te vê. Ó. Eu não sei, não sei, não sei. Tem quem me traga. Eu vou lá pra você, não sei. Se você for, eu vou ver o que? Que tipo de negócio? e aí e aí e aí e aí e aí a saudade você pode apoiar e eu choro, eu vou desinchar, eu vou desinchar no livro a saudade é como você vai fazer a pessoa vai chorar eu vou falar que você está vendo eu tenho a minha lá eu posso na segunda sequência e a minha já está pronta eu tenho a que é a que está com salto mas a gente vê tem essa papeira que dá para te dar isso se você tiver aquela pele a salvia, as áreas de carne ele sai o que é isso dele mas se não souber, se ele não souber a gente vai fazer o que ele vai olha a ideia o apoio será tudo aqui se a gente fizer essa área eu falei porque ele ficou na cabeça não se lembra mas é uma área que ele descarga quando o seu sonho na depressão, na paulia e nessa região aí se eu acorde para tudo aqui aqui embaixo vai ter você aqui é um apoio o dia daqui eu tenho a habilidade total o conceito de você vai descer para a formação para a preocupação que ele se vê quando o sonho vai ter na placa bom dia gente estou aqui com o Dr. Rafael Neto com giliar de instrumentador e na segunda-feira no dia 22 eu estive na verdade eu estava desesperada procurando ajuda para a minha recuperação para o desfile e meus colegas médicos todo mundo sabe que eu trabalho para a saúde me indicou o Dr. Rafael Neto que é super conceituado na área ele é especialista em pé e tornozelo e eu não me disforço e vim procurá-lo para poder me ajudar em uma opção melhor para eu conseguir uma recuperação mais rápida para poder concluir o meu desfile no Carnaval das 24 com a Águia de Ouro e a gente decidiu junto né Dr. pela cirurgia aí o Dr. vai explicar qual foi o procedimento que foi feito e é isso a Vanessa ela me procurou com o desafio de alguns dias antes do Carnaval preparar o pé dela para o desfile e a sobrecarga mecânica grande que ela faria no pé então ela teve uma fratura de apisália distal do quinto metatarso do pé esquerdo é uma fratura que ela aceitaria o tratamento conservador mas com tempo longo de reabilitação a opção seria um procedimento cirúrgico para estabilizar mecanicamente e autorizar ela ao desfile em um curto período de tempo então a gente juntos conversando definimos pelo procedimento cirúrgico que foi realizado com todo sucesso a parte mecânica que a gente precisava a gente conseguiu estabilizar bem uma ferial de círculo de uma patinha bem grossa para poder sustentar o peso e o recargo de saúde que ela precisa para esse dia 10 isso e agora a gente fica na expectativa isso aí praticar agora de maneira periódica alguns cuidados mais específicos mas eu tenho certeza que já dentro da rainha está toda estou muito feliz também quero agradecer a doutora Fabíola que é a fisioterapeuta que vai me ajudar aí também na reabilitação e vocês sabem que eu sou determinada e eu com certeza vou fazer por tudo que o doutor está dizendo e eu vou estar sim de estilo linda e plena se não assistiu obrigado por tudo doutor obrigado maravilhoso também eu vou mostrar tudo para vocês passo a passo tá bom beijo torce por mim estou indo gente terminei tudo cirurgia finalizada com sucesso hospital santo inês maravilhosa equipe maravilhosa as minhas enfermagem nossa tudo muito muito bem tratada estou muito feliz doutor Rafael espetacular agora é só se recuperar segura aqui ela consegue apoiar o pé alguma coisa não acho que é melhor a gente conseguiu preparar vamos vamos pegar vamos pelo menos vai passar pra dar aqui vou entrar no foguete as duas ou por uma só as duas se você achar que está com muita dificuldade eu ponho aqui aqui esse degrauzinho aqui é perigoso é perigoso apoia apoia aqui dá a mão aqui apoia aí dá a mão eu estou com medo eu estou com medo eu estou com medo é mas é bom você perder o medo de colocar o pé tipo assim você não soltou o peso usa só a muleta do braço do pé aí você põe o pé de apoio primeiro e segura a muleta aqui agora ele vem tranquila falta da confiança é uma coisa difícil é 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 pode se ajeitar eu vou viajar rumo ao carnaval que legal né amor viu oi oi Fernando na hora que você estiver pronto você me fala que eu falo tá depois a gente faz agora eu vou devagarzinho pra gente ver onde vai chegar Olá gente, estou aqui com o Dr. Fernando, ele é especialista em palmilhas ortopédicas. O Dr. Rafael me indicou e eu já o conhecia, ele já cuidava das minhas sandálias anteriormente e devido a cirurgia, ele vai fazer uma adaptação na minha sandália do desfile. Eu que sempre cuidei dos seus sapatos, eu não queria cuidar do seu pé quebrado, mas enfim, vamos fazer acontecer. Então o Dr. Fernando vai adaptar, vai fazer uma adaptação, né doutor? Para eu conseguir desfilar tranquilamente no dia 10 de 2, correu tudo bem a cirurgia e agora com o apoio do Dr. Fernando aqui tudo vai acontecer. O que nós vamos fazer é o que? Preparar a sua sandália para que naquela zona da cirurgia, que é o seu quinto raio, a gente tenha um alívio de pressão ali para exigir o meio, o mínimo do seu pé e não ter perigo de ficar pior. Mas eu acho que sua recuperação está sendo ótima depois de 3 dias de cirurgia, está muito bem, o inchaço diminuiu demais, então acho que vai ser um grande desfile, vai ser fantástico. Gente, tudo já deu certo, eu estou na mão dos melhores especialistas, estou muito confiante, vocês vão acompanhando tudo aí. Vamos lá testar? O que foi feito, doutor? Então vamos lá, aqui dentro da sandália a gente fez uma janela de alívio com um material que chama plastazote para tirar toda a pressão da cabeça do quinto raio. Então a hora que você jogar a pressão aqui em cima, vai ter um amortecimento aqui, vai ter um conforto para não deixar ter impacto. E aqui, essa proteção em EVA anatômico é para a fivela não apertar, pelo menos proteger um pouco o lugar da incisão na cirurgia. Então acho que vai dar para você se sentir bem para cruzar aquela avenida de ponta a ponta. Enfim. Ele está fazendo um edital, dando documentário. Ele está fazendo um documentário, quer aparecer a inflauza? O documentário da rainha quebrada. Da rainha quebrada. Ai, é o Uber mais lindo do mundo. Mentira. O Uber é no dobro, hein? Não é o Uber Black, é o Uber White. Bom dia, gente. Eu tô aqui no Hospital AOC, junto com o Renato e o Fernando. Hoje é a minha quinta sessão aqui na câmera hiperbárica, um tratamento que o doutor Rafael me indicou pra acelerar o processo de cicatrização. Eu não conhecia, né? Já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia. Tá sendo muito bom pra mim, pra minha recuperação. A minha cirurgia foi dia 23, hoje já é a quinta sessão. E assim, eu já tô conseguindo pôr o pé no chão, tô me sentindo super bem. E o Renato vai explicar um pouquinho pra vocês do que a câmera hiperbárica faz, os benefícios que traz pra esse processo. Legal. A Vanessa começou com a gente o tratamento, ela fez uma cirurgia pra colocar os pinos, né? Não tá nada infeccionado, porém a câmera hiperbárica ajuda no processo de consolidação da parte óssea dela, né? Então vai acelerar o processo de cicatrização do pé dela, é um tratamento muito bom. Parece submarino, né? Ela vai entrar e fazer o tratamento agora com a gente aí na quinta sessão. É isso, gente. Então, torce por mim. Vamos ver se o dia 10 não vai estar com vocês, hein? Vai sim, vai com a mulher, né? Um abraço. Isso é do águia, né? É. Que bom. Sangra menos? É porque o diabário está utilizando o ser humano a mais operário. Ah, tá joia. Não tá nada puxado. É, né? Oi, gente. Tô aqui. Hoje é minha sétima sessão da câmera hiperbárica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é, ó. Vendo aqui, ó. Tem um oxigênio, aí eu fico com oxigênio aqui. Eles comprimem o ar desse submarino. Dá uma pressão no ouvido, mas é um tratamento excelente pra cicatrização, pra tratamento... Tem vários benefícios. Depois eu vou escrever aqui pra explicar pra vocês, tá bom? Tô aqui na correria contra o tempo. Ainda sinto dor, mas a cicatrização tá maravilhosa. Tá indo super bem. E o restante tá nas mãos de Deus. Eu tô fazendo tudo que eu posso. Um beijo. Beijo. Se não, eu tô lá, eu não tô mais querendo. Mas você tem que tá presente, hein? Beijo. Beijo. Beijo, por favor. Beijo. Eu vou sentar aqui e eu pego você. Beijo. ...como ele foi o Barcelona. ...como ele foi o Barcelona. ...como ele foi a zona ou o seu jogador de... ...quero aqui o Sentido? ...Joga em bairro? ...Joga em bairro, eu só liguei a gente, mas ele vai chegar lá. ...É, não pode ir, tem para lá, não, né? ...Nas coisas só foram uma pessoa mulher. ...É, podia ser todo piano. ...E o meu coceiro, não sei quantos quilos, vai ter nada. ...Vai passar pelo quiso. ... ...Não precisa fazer ponta não, né? ...É, não dói nada, acho que é tudo. ... ...Quando que mas também você volte, ю... ...오�heure eu quero ir pra cidade, ...Eu espero fazer... ...issão durante o realizesamento! ... 씨... ...Faz d'água! ...eof прыgando às pessoas que são iguais... ...Icky! ...EFO! É uma defesa assim, uma de... Tem que esperar em você? Tem que esperar em você? Não, tem que esperar em você? Ai, meu Deus É que for me, né? É Ai, meu Deus Ai, meu Deus, meu Deus ? Com licença Vá? Seis Seis Sete Oito Nove Deixi 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ai, quanto tempo que eu não acho, não eu? Ai, ai. Dói o pé? Posso que eu vou ficar 100 quilos? Não. Nossa, eu fico deprimida, assim, na situação. Vai, já dá uma sandiguinha. Vai, já dá uma sandiguinha. Pinga direito, hein? Já foi, amigo, mais de 5. Não, menina, tá louca. Claro que foi, eu ouvi daqui. É 4, 2. Quanto você pôs? 3, agora a última é 4. Ah, me respeita, por favor, moleque. Nossa, gente, tô fudida. Você tá fudida mesmo. Ó, parou, hein? Claro, hein? Para. Vai, outro lado. Sossega aí, mule. Só 4, amigo. Espera. Nem pinguei a primeira ainda. 1, 2, 3, 4. Aí, ô. Então, porque... Que daí eu tô pensando, sabe? Eu também fico pensando. Você fica pensando sobre estratégia, eu fico pensando aqui. O que que eu pensei de, às vezes, passar por cima desse branco? Aqui. Tôando por cima desse branco? Até a próxima. Tôando vai, não me esqueça. Tôando, não me esqueça. Tôando por essas striadas. Tôando. 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 Tchau.